A gente gostaria de chamar o nosso companheiro de muitos anos de batalha, de cidade, de fé, Dado Vila Lobos, da Legião Urbana. Viva a Legião Urbana! Viva a Legião Urbana 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 Veja o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega é da dor Dos seus olhos castanhos Então abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acesas A cara O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens